Foi trazido do Congo distante, escravizado para trabalhar. Na aldeia o índio baiou, no Congo preto sarabou. O maracatu entrou na minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu já via maracatu na minha casa todos os dias. O meu pai, os meus tios, os meus primos. Eu me formei em História pela Universidade Estatual do Ceará para justamente ter condições de fazer pesquisas sobre maracatu, sobre carnaval. Então o maracatu nasceu em mim quando eu nasci já. Então está dentro do meu sangue, corre nas minhas veias o maracatu. O maracatu Redi Paus nasce aqui no bairro do Jaquintávra, no ano de 1954, com o meu tio, o seu Antônio Barbosa, que foi o iniciador de todo esse contexto de maracatu na nossa família. Existem momentos que marcaram a história do maracatu, como o tricampeonato em 1970, o tetracampeonato em 1984, nove anos consecutivos que nós somos campeão do carnaval de rua de Fortaleza. Isso faz parte da história do maracatu e tem muito também a ver com a nossa comunidade. Para o carnaval de 2024 nós vamos levar o tema Galanga Chico Rei dentro do contexto da história do Brasil e também do mito que se fala a respeito de Chico Rei. Que ele foi um rei africano, ex-escravo, conseguiu comprar sua liberdade. Como eu sou historiador, consegui fazer um pouco duelo entre o Chico Rei e o maracatu Redi Paus para poder levar em termos de um desfile com as alas, o rei, a rainha, fazendo toda essa simbologia, mostrando um pouco do que é essa parte da história do nosso povo africano e afrodescendente aqui no Brasil. Sem nem como mensurar quando você vê o maracatu todo formado, dançando na avenida, todos cantando. E quando aquele primeiro setor da Domingos Olímpicos, aquela primeira arquibancada, se levanta, fica de pé para aplaudir o maracatu Redi Paus entrando na avenida. E quando você vê que você idealizou tudo aquilo com a ajuda dos companheiros, então você fica, assim, feliz. O público pode esperar um grande desfile por conta não só de seus 70 anos, mas quem conhece o maracatu Redi Paus e vai para a avenida, todo ano tem uma surpresa. E esse ano nós estamos ensaiando, estamos nos preparando para fazer um belo desfile e mostrar todo um trabalho que está sendo feito há mais de sete meses. E viva o Congo, mestre Geraldo, dança o teu maracatu, já vem cantando a preta...